Música Obrigado Renato, todos os atores envolvidos nesse esporte, obrigado a Prefeitura Municipal, pessoal de obras, a todo mundo aqui reunindo, nós muito obrigado a todos os amigos, ao secretariado envolvido, vem aqui agora para a curva da SSG, vamos Renato, vamos inspirar os amigos da T4, ligar o T4 Música